Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro e nesse vídeo é o primeiro vídeo inaugurando aqui o quadro Entrevista com o Daniel Cossi, o fundador da Sociedade Tolkien Brasileira, né? Que bom, sinto honrado com o primeiro vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, também já deixa o seu gostei aí, porque talvez você esqueça no final, então já deixa agora esse gostei. O Daniel Cossi aqui, eu conheci ele ali na Taverna Medieval. Que lugar! Muito legal mesmo lá, já gravei lá, tem vídeo na Taverna Medieval das Espadas, né? E eu conheci ele lá numa palestra, ele estava dando uma palestra, né? E foi muito legal, foi uma galera, foi bastante gente, teve que fazer outras sessões, né? Sim, foram três. Foi muito legal, ele contou várias coisas ali, fez até sorteio, eu ganhei um livro também, não foi sorteio na verdade, né? Foi um... Foi um quiz. Um quiz. Um quiz. E eu acertei uma pergunta lá. E não foi mamata, foi pra valer. E eu conheci ele ali ano passado, né? E desde então, eu queria fazer essa entrevista aqui com ele e hoje estou conseguindo essa honra. Honra minha, toda, cara, toda. Muito legal. Honra minha e sua de conseguir poder falar de Tolkien. Isso é honra. Eu gosto que Tolkien nesse assunto. Eu também. Boa. Pior que essa, só as nossas lá do Clube de Leitura que a gente faz. Só essa. E, assim, começando aqui, eu gostaria de perguntar pra você, a galera que não conhece. Esse cara é um cara muito, muito importante, tá? Conforme a gente for conversando aqui, vocês vão entender a importância do Daniel, né? As atividades, o que ele já fez, o que ele faz e o que ele fará relacionado a Tolkien, né? Principalmente aqui no Brasil. Vamos começar, né, pela sociedade, né? Sim. O Tolkien brasileiro, ele é o fundador. E eu gostaria, Daniel, que você falasse um pouco sobre a fundação, né? Dessa sociedade, né? E qual foi a intenção, né? Como que começou ali em 96, né? 96, cara. Esses dias, esses dias. São mais, são duas décadas. Já imaginou isso? Muito tempo. 22 anos. 22 anos. Vai fazer agora em setembro. Que dia? Chuta. 20 de setembro. 20 de setembro. É bem emblemático a data. Pra quem não sabe, o dia do lançamento ali do livro O Hobbit, né? Isso. E foi proposital. Foi tudo pensado. Nada do que a gente faz é sem pensar. Legal. E sempre a médio e longo prazo. E quando você lida com o cidadão, quando você lida com o povo e faz algo social, benemérito e benevolente, obviamente você já tem que ter em mente que o retorno financeiro é zero. Você vai ter que colocar tudo no seu bolso. Eu faço atualmente hoje isso com esporte eletrônico. Certo. Apesar de ter muitas críticas de quem não conhece, o trabalho nosso até agora não tive um centavo de retorno. É só atividade atual. É. E vários milhares de reais já colocados nisso. A sociedade de Token não foi diferente. Porque você precisa montar logotipo, você precisa montar a própria sociedade, o corpo jurídico dela. Você precisa investir em servidor, que na época estava começando. Imagina, em 96, nós tínhamos mailing list. Então eram as listas de discussão, não tinha blog, não tinha nada disso. Rede social. Não existia. Mas depois é que veio o Orkut, olha lá, antes o Space, da Microsoft, era tudo ainda no comecinho. Então a interação nossa era por e-mail. Você começou sozinho? Como que foi a ideia ali? Eu comecei sozinho. Via muito a Token Society, falei, por que não criar algo aqui? Na época em 96, criado mesmo, jurídico e feito de maneira profissional. Eu sempre tenho esse lado, tem que ser uma coisa profissional. Profissional e com excelência. Sim, sempre. Se for fazer o meia-boco do jeitinho, não, não faça. Não vou perder meu tempo, dinheiro e também não vou fazer com que outros percam o seu tempo comigo. Então na época tinha um grupo, que era um grupo de linguistas, mas não era um grupo, não era nada forçado, eram três, quatro pessoas que ficavam ali. Olha lá, conversando esporadicamente, eu nem, nem, nunca soube de nada disso. E tinha algumas listas de discussão. Tá. Na época eu lembro até de uma lista de discussão que era da Daniela, eu não lembro o nome da lista, também não lembro mesmo, mas eu participava dessa. Mas lembro que eu anunciei naquela lista que ia criar a Brazilian Talk Society. Bastante gente, pô, legal, faz isso, mas pouca gente assim, pô, vou fazer junto, o que eu preciso fazer para te ajudar? Entendi. Porque estavam muito preocupados com o afer que tinha sido causado pelo lançamento do filme. Sim. Mas antes disso, na fundação da sociedade de Tolkien em 96, não tinha filme, não tinha nada. Tinha nada. Era só para falar, vou fundar. Tá. Entendi. Então o propósito em 96 ainda era para fazer o quê? Para reunir a galera, fazer discussão? Era para ter uma cópia brasileira da Tolkien Society. Ah, entendi. Entendi. Eles eram o nosso exemplo. Ele era o porto seguro. A Tolkien Society era o porto seguro nosso. Então a intenção foi criar essa sociedade aqui para promover, fomentar todo o universo de Tolkien aqui no Brasil, que a única coisa que você escutava na época é, pô, quem leu um livro com mil páginas? Entendi. Ainda hoje. Era desacreditado. É que hoje você tem aquele boom de fantasia, ficção científica e todo mundo hoje, o livro está mais acessível, ele está mais bonito, ele atrai mais, é a capa. E hoje não tem mais aquela não julgue um livro pela capa. Não, hoje a capa diz muito sobre o livro e vice-versa. Sim, sim. Você tem um outro exemplo negativo só de capa com conteúdo. Então tudo mudou. Não tem como comparar 20 anos. Não tem como comparar 5 anos. Imagine 20. Não tem. A acessibilidade era diferente. A informação era diferente. Entendi. Então você tinha que fazer mesmo tudo na raça ali do início. E a sociedade de Tolkien foi fundada assim. E eu incorporei ela numa empresa que eu tinha para bancar ela, que era a GNC. E antes dela era a WDA ainda. Depois virou GNC, que era a GN Consulting. E eu tinha um data center junto com um amigo meu, Amaro, que hoje trabalha comigo também. E eu vim disso. Eu vim de Bulletin Board System, que era uma tela preta que você escrevia, depois passou para a lista de distribuição, e-mails e HTML. Amém para o HTML e o HTTP que chegaram. Não eram impertextos, então você tinha áudio, imagem. E a sociedade de Tolkien veio nesse embale, veio crescendo junto. Você usou essas ferramentas para a sociedade? Tudo. Tudo, tudo que eu tinha à disposição. Antes de desenvolver mais sobre a sociedade, quando foi seu primeiro contato com uma obra? 11 anos. Alguma obra do Tolkien? Aos 12 anos. 11 anos, o livro em inglês, meu pai que me deu. E ele falou, quer aprender inglês? Eu falei, poxa, eu quero. Ele falou, então lê. Foi assim que a gente foi começando a aprender. Eu já estudava também outras línguas, eu gosto muito de línguas. Eu gostava do Russo. Era apaixonado pela União Soviética, por aquele negócio entre Estados Unidos contra a União Soviética. Então eu via aquela Guerra Fria. Eu achava lindo a fé. Hoje, com consciência, você sabe que era tudo muito negativo, que nada disso deve existir. E comecei a me aprimorar mais em línguas. Então o meu conhecimento de Tolkien veio aí. Eu comecei em inglês e russo ao mesmo tempo. De 11 para 12 anos. Entendi. E nunca mais parei de ler. Entendi. Isso foi aumentando. Não, eu cheguei ao ponto de saber decorar a edição tal, em tal página, em tal linha. Estava escrito não sei o que, que o árabo era o que, não sei quem falou. Eu parei com isso, que isso é realmente uma adicção. Chega a ser um vídeo. Eu me cobrava isso. Eu errava a página, eu ficava aflito. Eu falava, meu Deus, mas que edição é essa? Eu falava, não é possível que editaram. Eu não era. Então eu parei com tudo isso. Entendi. Hoje eu leio por prazer. Hoje eu leio para refrescar um pouquinho, um detalhe. Mas nada mais que seja necessário, que precise. Entendi. Hoje está na ponta da língua, graças a Deus, tudo. Porque sou fã. Não sou ninguém mais ou menos que um fã. Sim. E amo o Tolkien, amo o universo que ele fez. Me abriu todas as portas na vida. Todas. E continua me abrindo. Tanto é que estou falando com você. Isso aí. E como que de uma sociedade, de um grupo, né? E uma empresa dando esse suporte, chegou, né? Eu quero passar isso para a galera. Chegou o convite, ou chegou, sei lá, a Warner atrás de você em relação aos filmes, né? Ali, você falou mais ou menos em 97, 98. Como que foi isso? Como foi esse acesso até você? Você sabe que todo mundo fala assim, ah, você estava no lugar certo, na hora certa. Não é tão assim. Sabe? Eu acho que no lugar certo, na hora certa, é difícil. Há sempre uma necessidade de alguém, né? Sim. E sempre a outra parte que oferece a solução para aquela necessidade. Naquela época, ninguém apostava no Peter Jackson. Ele foi pulando, né? De empresa cinematográfica para empresa, até que os dois doidos dos produtores, a New Line, falaram. Você não vai fazer um filme, nem dois. Não é possível que uma obra dessa não tenha três. O Peter Jackson quase desmaia. Também é uma maneira quando isso foi lançado, de 97 para 98. Olha bem, o filme foi lançado em 2001, né? O primeiro. 2000, 2001? 2001, nos Estados Unidos. Isso. No Brasil, chegou dia 1º de janeiro de 2002. Exatamente. Você viu, a gente já estava falando do filme 98. Só que ninguém sabia. Isso é pré-produção. Sim. Então é aquele namoro que eles têm. 99, 98, como eu já tinha associado há dois anos, eu recebo um telefonema. Fixo. Não foi no WhatsApp, não. Nunca. Ainda bem, não tinha. Aí, me dizendo, olha, sou de uma empresa de licenciamento. Certo. E nós vamos lançar as licenças para o mercado brasileiro de um filme cuja base é o J.R.R. Tolkien. Eu já... Opa. Filme. Só pode ser. Eu falei, mas é o Senhor dos Anéis? Não posso falar, mas você poderia vir. Eu falei, porra, J.R.R. Tolkien é o Senhor dos Anéis. Você não precisa vir falar, mas eu vou aí, é o endereço. Sim. Eu ainda morava em Jundiaí, pertinho daqui, né? Eu ainda morava em Jundiaí, pertinho daqui, né? Tudo que eu tenho é de lá. Vim para São Paulo, mais precisamente na... Acho que é Antônio... Brigadeiro... Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, isso. E fui falar com o pessoal da... Na época era Solimar, do Adilis Ribeiro e da Ajado. É uma empresa de distribuição. De licenciamento. Ah, licenciamento. É. Pessoas fantásticas. São meus amigos até hoje, tenho muito carinho por eles. Pessoas do bem mesmo, sabe? Sim, sim. E estavam ali e falaram assim, olha, eu tenho isso nas mãos. Um ouro. Não, não, olha, eu falei, vocês sabem o que vocês têm nas mãos? Não. É isso que a gente quer saber. E começamos ali o diálogo. Então foi desse jeito. Entendi. Você acha que eles te procuraram por causa da sociedade? Então, na época, lógico... Aí você mudou para... A gente, não, continuamos com o Brazilian Talk Society, Sociedade Tóquio Brasileira. Tá bom. A ordem dos tratores não altera o viaduto aí. Mas é lógico, a gente tem os dois nomes. E na época eu já estava, inclusive, fazendo a marca registrada dos nomes. Entendi. Se você buscar no registro, você vai ver que o pedido de marca registrada mista, que é a figurativa, o desenho, mais a nominativa, o nome, é de 99. E a Tolkien State, depois do lançamento do filme, veio para cá para registrar em 2002. Entendi. E nós cedemos o direito de registro de marca para eles dentro daquela classe que nós tínhamos. Eles te pediram. Sim. Foi um grande favor que você fez, né? Sim, porque era minha. Eu poderia estar comigo e eu não abro mão, acabou. Pelo contrário, por isso que eu te falo, nunca foi para lucrar. Sim. Foi até um prazer, né? Foi. Aí, lógico, com a parte da Solimar, do licenciamento, eu uniu o útil ao agradável. Tá. É você aproveitar. E saber aproveitar a oportunidade de maneira positiva. Isso você tem que fazer sempre na vida. E o que eu fiz com eles naquela época? Eles falaram assim para mim, olha, soubemos que você tem uma empresa de design também. Sim. Você tem como preparar alguns materiais para a gente mostrar para as pessoas que nós vamos conversar e convencê-los a licenciar? Porque realmente o Senhor dos Anéis aqui, ainda mais naquela época... Não era conhecido. Não, não, não tem problema. Não era conhecido. Não era. Era um nicho muito pequeno. E você está falando de um filme. Sim, sim. O filme não é feito para fazer caridade, é feito para vender e dar lucro. Sim. Quem licencia é responsável por isso, para o bem ou para o mal. Sim, sim. Então não adianta, nós estamos falando de negócio. Entendi. Então eu fiz uns sketchs, fiz caixas da Parmalat com aquilo, fiz stickers, fiz pastas, fiz tudo o que você imaginar de exemplo com relação ao que eles iam visitar. Então eles iam visitar várias empresas, até joias a gente fez. E esse material todo, mas aí era assim, mas que tipo de joia você faz? Então lógico, eu falei para eles, olha, vou ajudar vocês a licenciar, vou fazer a consultoria sobre o universo de Tolkien, porque esse é um nicho de mercado que se você errar uma palavra, uma conotação ou colocar um orc amigo de um elfo, acabou o produto. Eu vou te dar isso, a STB vai te dar um suporte para a venda e eu ainda vou fazer o produto para o cara que vai licenciar. Tudo. Pacote completo. A única coisa que ele tinha que fazer era pagar o licenciamento e sentar. Entendi. Então foi assim que nós começamos. Só que na época, você imagina, um fã falar isso com outro fã, todos falam, mentira, isso aí não existe. Sempre tem o pessoal. O pessoal pensando assim, o Daniel, da sociedade, da STB que não era. BTS. É, BTS conseguiu. Envolvido com filme. Envolvido com filme, direito de distribuição, posso dizer. É, licenciamento. Eu falo de distribuição porque, assim, para a gente que é mais lego. A distribuição tinha Warner. Tá, tá bom. O filme era da New Line que pertence à Time Warner, uma empresa que é um conglomerado cuja Warner, filmes, a Warner Games e a New Line também estão dentro do guarda-sol da Time Warner. Certo. Então, você tem até backbones dele. Naquela época, a New Line, como era, da Warner, a Warner fez a distribuição. Sim. Dos filmes. Ela negocia e envia as cópias do filme exatamente para esse propósito, inclusive para home video. Tá. E a New Line é a produtora. É ela que faz o filme. E diz assim, ó, copião tá aqui, ó. Tum. Tá. O filme tá feito. Entendi. Então, aí você precisa licenciar isso. Essa foi uma lição aprendida com Star Wars. Por todo mundo. Star Wars. Se você pegar a história dos brinquedos, se você pegar a história dos licenciamentos, se você pegar a história de sucesso de filme, o filme faz sucesso. Faz. Bilheteria histórica. Mas a base de todo o filme é o licenciamento hoje em dia. Entendi. Você não pode apostar na bilheteria inteira. Entendi. Né? É um casamento. Todos aprenderam com Star Wars. Ele ensinou a todos. Os produtos. O merchandising. Sim. Então, o franchise é o Senhor dos Anéis. Tá. O merchandising é o que você tem depois dele. E o franchise você negocia também. Esse é o licenciamento. E nessa época, a Solimar entrou em contato. Nós íamos junto com eles, com toda a equipe deles. Nossa, nós fomos na Drizum. E a Drizum fez as joias. Fomos na Jubilee, que fizeram a parte de papelaria. Tinha as joias. Tinha as joias da Drizum. Nossa, eram dezenas. Tinha a Panko. Tinha... Nós... Glaslite fez jogos. Pra entrar isso no Brasil, pra vender, tinha que passar por vocês também? Esses produtos ou eles eram... Os que eram importados, não. Nós não fazíamos venda, importação e exportação. A gente fazia o licenciamento. Tudo que era feito aqui no Brasil. Junto com a Solimar e o produto em si. Entendeu? Tá, tá. Era isso que a gente fazia. Por exemplo, você falou de chiclete. Chiclete com a Reclã. Aqui de Rio Claro, pertinho. Fizemos as figurinhas. Fizemos a parte conceitual. O álbum inteiro. Fizemos toda a parte de jogo. Eles tinham um card que vinha junto com chicletes. Era tipo um super trunfo. Sim. A regra, a arte, tudo. Tudo. No cinema. No cinema. Aham. Bilheteria. Sim. Tinha alguma coisa envolvida também? A gente chegou a ver a parte de revisão de tradução. Tá. No Hobbit também. Eles enviam aquele sketch. É um papel. Tá. Normal. Papel ofício ou carta dividido em colunas. Você tem o original. Você tem a marcação de tempo original. Você tem a tradução. E você tem daí a minha parte que era a correção e supervisão da tradução. Tá bom. E depois, depois dos lançamentos no cinema, locadora e vendas de, na época, fita. Depois veio o DVD também. Eu tenho as fitas. Eu tenho as três fitas. Os filmes. Elas são fitas cassete dupla. VHS dupla. Eu lembro. Eu estava contando para o Daniel que nessa época, eu peguei a época, no cinema, eu assisti a partir das duas torres, do segundo. Ah, certo. Eu cheguei a assistir a sociedade no cinema. Eu cheguei a assistir, mas impossível olhar para a tela, porque eu chorei de ponta a ponta. Estava tudo turvo, né? Não dava, não dava, não dava. E assim, eu aluguei a sociedade em fita, essa fita que ele está falando, eram duas fitas. Era até... E um pack grandão de VHS com dois VHS. E eu fiz duas locações em seguida. Já aluguei quase duas semanas ali. Uma semana e meia. E eu lembro que eu assisti 12 vezes. Nessas duas vezes aí que eu aluguei... Sujou o cabeçote de videocassete. Teve que limpar de novo para poder... Tinha um produtinho que a gente passava. Tinha, eu tinha até a fita lá para limpar. Isso, isso. Eu ainda tenho, viu? Legal. Ainda é raridade. Essa é raridade. Velho é uma coisa, não? E era muito, muito legal. Estou me sentindo velho agora. Nossa. Muito legal. A gente falou da influência. A influência de Tolkien na sua vida profissional. Sim. Também na STB. Mas o que Tolkien influenciou na sua vida pessoal? Você já compartilhou comigo, né? Uma das filhas do Daniel. Ele deu um nome bem... Tolkieniano. Como que é o nome dela? Cola e você já está gravando. Tchau. Querida. Eu acho que você sabe o nome dela. Ale. Ele, você sabe o nome dela? Tudo bem claro. Eles começaram a buscar snake. Você muda. Eu acho que ele to нужно ver. Não é? Desde o casão. Doe. Você pode ser o nome dela.